O time do Tricolor vai a campo com o Rogério número 1, o goleiro. Zé Carlos 13, Edmilson número 15, Bordom número 4, Serginho 6, Alexandre 8, Sidney 5, Fabiano 7, Marcelinho 23, Aristissabal 24 e Dodô, que é o artilheiro do time na Supercopa com 4 gols, é o número 10. O técnico é Dario Pereira. O time já está definido, vai de Arbiza, Fernandes, Reis, Gonzales e Rojas, Pereira, Vidiaceca, Espina e Sierra, Ivo Bassay e Bartziotto também fechando no meio campo. O técnico é o paraguaio Marcelo Benítez. Eu estou achando o público excelente para a partida São Paulo e Colo-Colo. Que bom que o torcedor do São Paulo atendeu a solicitação da diretoria, ingresso mais barato, ingresso único, 5 reais. Mas já está de pé, Aristissabal. Vem mil no São Paulo, Zé Carlos. Bom lance, bateu para o gol, pega bem o goleiro Arbiza. Olha o cruzamento, a bola passou, ficou na cabeça de Gonzalez, voltou para o time do São Paulo, do lado esquerdo. Vamos tentar ali, Marcelinho, bateu para o gol mal. E aí, Rojas, Bassay. O mano a mano, olha o Bassay. Pintou na linha de fundo, ele é perigoso, para trás. Chegou, bateu para fora. O time chileno é perigosíssimo. Espina chegou de frente, olha a jogada do Bassay. Vamos ver. Caprichou, botou do lado de lá, subiu livre, defendeu, largou o toque de cabeça. São Paulo botou de tudo para fazer o seu primeiro gol. Fabiano dentro da grande área, foi o último a tocar de cabeça, uma jogada ensaiada. E olha que o goleiro, Arbiza. Olha o Zé Carlos, olha o Zé Carlos. Boa, finta, pé esquerdo na boca do gol. Mas ele leva em marmo e perigo, chega o São Paulo, vai bater Serginho, bateu, pega Arbiza. São quatro grupos, vale a pena, e a Band vai estar lá, vai variar. Vai embora, vai embora, vai embora. Ganhou o lance e saiu o Arbiza e pegou. Que bom, que legal. Então daqui a pouquinho, olha o cruzamento na boca do gol. Pegou a sobra, Belete, atenção, quando ele bateu. E a torcida do São Paulo começa a ficar preocupada. Olha o time do Colo Colo, atenção, Bassay para trás. O Bassay ficou ali de frente para o lance. Edmilson. Agora esse contra-ataque pode pegar todo mundo. O goleiro recuou, achei errado. Lá vai Dodô, botou na boca do gol, Arbiza. Só fica o Bassay no campo de ataque do Colo Colo. Todo mundo aqui atrás. Saiu o cruzamento, o lado é lá. No toque de cabeça, grande intervenção. Quando o Fabiano subiu, o Arbiza pegou bem. Cobrança feita pelo time do São Paulo, o placar de 0 a 0. O Belete, que bomba do Belete de fora. Para esse sábado. Olha a tabela, é boa. Lá vai o artilheiro do lado de lá. Tinha que deixar passar, né? Tentou arriscar, não deu. E olha aí, olha o São Paulo. Bom lance, bota para fora. Dodô. Zé Carlos, vai Dodô para a grande área. Tentou botar. Que cabeçada maravilhosa. Ele entregou para o Zé Carlos. O Zé Carlos botou na cabeça dele. Essa vez levou um pouquinho de falta de sorte ali, né? Talvez o jogador que mais pegou na bola, Zé Carlos. São Paulo chegou em diagonal, bateu, tocou. E alguém na zaga, hein? Escanteio. Se for passar o tempo, vai dando moral para o time aniversário. Segundo jogo é lá em Santiago do Chile. Na outra semifinal, o time do River venceu por 2 a 0 o Nacional de Medellín. Nesse sábado você não vai perder nada, mais nada na cobertura do Campeonato Brasileiro aqui na Band. Saiu o São Paulo, está na grande área. Já tirou lá dentro da grande área o Reias. Chegou o São Paulo, bateu, pegou, goleiro, largou, vai buscar. Tocida veio, compareceu o Morumbi. Olha o São Paulo, boa tabela, resta saber se pegar. Pegou, olha o gol, olha o gol, ficou de frente, afasta a zaga. Pegou o Arbiz agora, agora. Goool! Fabiano! Mais, que drama para a bola entrar. Pegou em todo mundo, bateu em todo mundo. Até que Fabiano botou lá dentro. É do São Paulo, é do Brasil. Um para o São Paulo, zero colocou. E olha só, vai sair na grande área. Barcioto, chegou Rogério, tirou! Não pode fazer lá, tomar aqui não. Ô, Fernando. Espina. Levantamento é feito, três jogadores do São Paulo, caíram. Olha só, ficou o gol aberto, olha o perigo de cabeça, passou pelo Rogério. A gente sabe que tem um jogador que não é da posição que é de místico. Olha aí, senhor. Olha o São Paulo de novo, lá vai, na boca do gol, vai pintar. Beleza, beleza, Arbiza. Vem buscar o Passai. Ele é rápido, liso, partiu para a grande área, ajeitou. Olha o Sierra, que lindo lance do Sierra com a perna esquerda. É um time de pé. Vamos ver quem chega primeiro. Chegou o Bordão, o capitão do São Paulo. Tem que sair do impedimento do Aristissabal, já saiu. Marcelinho. Olha o Aristissabal. Depois de Goiás e Corinthians, a torcida nacional número um presente em Goiânia. Zé Cardos. Zé Cardos. Que bolão! Gol! Aristissabal. Mais um Zé Cardos. Mais um Zé Cardos. Quando a bola partiu do seu pé, o gol estava desenhado. Estava claro, numa finta sutil. Muito pouca gente percebeu que ele fez um toque para a perna esquerda e com a direita. Tocina jogando. Tocina jogando hoje. É, Nelson. Olha o perigo. Virou. Rogério vai buscar. Vamos ver do lado esquerdo com o Serginho. Dá para o Serginho. Olha o Serginho passando lá. Isso. Boa bola. Caprichou. Nossa, quase é gol contra no desvio, Pascual. É verdade. Apareceu o lateral. Você vai ver aqui na banca e cobertura completa do brasileiro. Olha o São Paulo. Está faltando o gol do Dodô. Olha o Reinaldo. O Armiza pegou. Eu não acho que o Dodô fica sem jogar. Olha só. Mas o Zé Cardos está acabando com o jogo. Lá vai Zé Cardos. Grande toque consciente na cara do gol. do lado dela. Bateu com muita força. Mas vem São Paulo de novo. Vem São Paulo de novo. Dodô está com o braço aberto para ele. E olha a bola cruzada de um lado para o outro aqui. Olha a falha. Pintou. Pênalti. Penalidade máxima. Muito bem marcada pelo Uruguai. Foi quando ali... Vamos ver. Um de costas, outro de frente. Lá vai Dodô de frente. Capricha, capricha, capricha. Capricha, capricha. GOOOOOOOL! Mais um. Mais um. Três para o São Paulo. Zero colo colo. Bateu com muita categoria. Muita. Darío foi se virando, foi se virando pelo barilho, pela explosão. Comemorou. Semifinal da Supercopa dos Campeões da Libertadores para você aqui na Band ao Vivo. São Paulo vai tentando chegar lá. Põe aqui para o Zé, põe aqui para o Zé, capricha, Zé, capricha, Zé, ele quis fazer o certo. E em dezembro, Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. Se tomar, tomou. Vamos ver se sai o quarto gol para o time do São Paulo. Ela mistizava, o tocou para o Dodô. Olha a bola entrando, entrando. Para fora, ela não entra. Ela não entra. Quase, quase o quarto gol. Olha a cobrança lá para o time do São Paulo. Tocou de cabeça para trás, olha a bomba. Olha o perigo. Pode deixar, não. Vai bater, bateu para o gol. Gou na trave, na trave, na trave, não entra, pega Rogério. Esse vai para o arquivo dos incríveis. Uma, duas. Pegou o jogador e pegou mal. Rogério vai buscar. Passou Edmilson, Marcelinho, bateu por cobertura. Na rede pelo lado de fora. Ainda podia jogar e matou, né? Serginho. Dodô. Olha o Dodô. Olha o Zé Carlos. Grande bola. Zé Carlos indo em fundo. Para trás. Como ele é inteligente. Como ele é rápido. E além do que, o Pelo é sorte. Você se credencia para domingo. Domingo, o nosso apito final começa às oito, hein? Chegou. Ih, mas eu queria que isso não acontecesse. Ele deu o pênalti. Os jogadores de São Paulo põem a mão na cabeça. Eles põem a mão na cabeça. Uma hora é rápido. O sósia do Luciano Huck. Vamos ver, Rogério. Vamos ver, Rogério. Olha aí. Bateu. Pegou. Pegou. Entrou. Mas o apito deu o quê? Deu gol ou não? Deu. Gol do Colo-Colo. Rogério pegou, largou e o Bassaia afundou a rede e o braço do goleiro. Por isso que eu achei que o Giz foi lá conferir para dar falta. E não para dar o gol. Mas deu o gol do Colo-Colo. Três para o São Paulo. Um para o Colo-Colo. Olha aí. Vamos ver, vamos ver. Sábado. Olha aí. Jogadas da Ana é 56 a 16. E o São Paulo para trás. Isso. Bota do lado de lá. Põe do lado de lá. Olha só. Está ali o França. Ganhou. Bateu. E o goleiro Arbiza. Escanteio para o Tricolor. Ainda a chance de um quarto gol aqui no Morumbi. Vamos, Rogério. Vamos, Rogério. Isso. Coloca fora da grandeira. Jorge Nieves olhou para o relógio. Vai terminar o jogo aqui no Morumbi. Ergue os braços. Final. Final. São Paulo três. Bola. Colo um. Segundo jogo dia 27, quinta-feira em Santiago. Tricolor. 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 Obrigado.